fala galerinha do canal rei da roça boa tarde fala galerinha do canal rei da roça bom dia tô aqui com mais um vídeo nesse vídeo falar pra vocês quantos pés de manga por hectare então assim bora escrever deixar o like e compartilhar bem galera como vocês podem ver tô aqui na plantação de manga palme nesse vídeo falar pra vocês quantos pés de manga palme por hectare pessoal pra mim o espaçamento ideal né eu acho legal é cinco por quatro né você vai ter no caso de cinco metros por quatro né só como você pode ver aqui essa mãe tá passando um pouco menor se não me engano ela tá quatro por quatro só que esse é o detalhe que eu não acho legal pessoal porque a manga fica um pouco embolada como vocês podem ver fica muito próximo né quatro por quatro aí vai ter espaçamento poder passar um maquinário né que deixa eu mostrar outro lugar pra você aqui um espaço um pouco menor aumenta quatro por três que essas mangas aqui são menores né aqui elas são espaçamento de quatro por três né pode ver agora cinco por quatro já seria mais ideal né cinco por quatro daquele espaço maior né pra poder tá fazendo manejo né vocês podem ver que ela tá florando né manga deixa eu mostrar aqui pra vocês e melhor aqui ó e tá fazendo a porta limpeza para fazer a gama de manga ó tá florando bastante pessoal mas o vídeo é sobre chorar né é sobre o espaçamento né que eu acho ideal né minha opinião né pessoal 5 por 4 seria legal né assim e o detalhe do vídeo é quantas mudas por hectare né como você sabe eu falei em outros vídeos né a gente vai dar no caso 500 mudas por hectare pessoal 5 por 4 500 muda por hectare tem gente que costuma botar o que maior é 6 por 3 né no caso 6 metros à rua por 3 né mas eu acho que o ideal seria mais legal 5 por 4 na minha opinião né pessoal cabelera no caso 500 mudas por hectare né 500 mudas por hectare que é o o contexto do vídeo né quantas mudas por hectare né 500 mudas por hectare um espaçamento ponto 5 por 4 para não ficar muito longo eu só vou finalizar aqui né vamos deixar o like compartilhar e até o próximo vídeo pessoal valeu e da roça e da roça e da roça e da roça e da roça